Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é a atualização de um velho conhecido aqui nosso que é o Blue English, isso mesmo, bora ver se entrou conteúdo novo lá. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou o Neto Simões, o maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube. Pra você que tá chegando agora, como funciona aqui o canal, a galera vem na área de comentários e coloca o curso que querem que eu vou lá xeretar. Eu pego os mais votados, pego o meu cartãozinho de crédito, vou lá, compro o curso e gravo o review e trago aqui pra vocês sempre pela visão de aluno. Não sou teacher, não sou fluente, então dou uma boa xeretada, plataforma é boa, funciona, o conteúdo é legal, material didático de apoio é bacana, Então, enfim, é minha opinião pessoal como aluno e com isso já passaram os principais cursos de inglês aqui pelo canal. E hoje, um velho conhecido parceiro aqui nosso que é a Blue English, que no primeiro review eu fiz uma crítica aqui que só tinha conteúdo de elementar, básico, iniciante. Cadê os demais? Então eles fizeram uma atualização como vocês pediram, eu vou trazer aqui o que foi atualizado. Sem mais delongas, vamos para a plataforma, mas antes disso, deixe o seu like se você gosta desse formato de conteúdo, se você não vai com a minha cara ou não gosta desse conteúdo, deixe o dislike, se inscreve aqui no canal, bora pra Blue English. Bom pessoal, vocês que não conhecem a Blue English ainda, a Blue English é um baita curso bacana de inglês, super acessível, com bastante conteúdo, inclusive aqui no site deles, o valor atualmente é de 12x99, você tem 5 anos de acesso, tá? E se você usar este cupom aqui, você vai ter mais desconto ainda, então parceiros aqui do canal. E vocês falaram, é, né, você só fala de parceiros, esses xixilentes que vêm aqui, né, esses mimizentes que vêm aqui, tem mais de 40 reviews aqui no canal, então não, não são todos parceiros, mas os três, os parceiros que eu tenho aqui no canal são parceiros que eu gosto do método. A Blue English, antes mesmo de serem parceiros, eu já tinha gostado da pegada deles. Vamos lá, quando você compra o curso, você vem aqui pra área da Hotmart, ela hospeda na Hotmart, não gosto dessas plataformas da Hotmart, já disse aqui, mas tá bem organizadinho aqui, ok? Quando eu gravei o review, ela vinha só até o módulo 3, nível 2 aqui, ó, só até aqui que tinha conteúdos, ok? Eles acrescentaram o módulo 4, 5 e agora começou a entrar conteúdos de pré-intermediário. Então, se você não viu o primeiro review que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês os módulos iniciantes, vou pegar uma aula aqui pra te mostrar e eu já vou trazer as aulas que foram adicionadas nesse período. Então, se você não viu o primeiro review, eu vou clicar aqui numa atividade de iniciante e elementar pra você ver um pouquinho como é o formato da Blue. Você vai clicar, ó. O que é o método do Blue English? Eles usam o whiteboard, que é essa tela branca, com elementos visuais. Então, eles usam pouca tradução e muita assimilação. O que é assimilação? É justamente isso que ele fez agora, de você, ó, ouvir, ó, quer ver? Vai ouvir. Just listen, ok? Apenas ouça. Vocês viram que não apareceu escrito a tradução bicicleta? Então, ele usa o elemento visual com o auditivo pra você assimilar bicycle com bicicleta. Então, mesmo trabalhando um conteúdo muito elementar, que é ônibus, casa, etc, tal, ele não recorre tanto à tradução e não tem nada errado da tradução aqui. Pelo contrário, muitos professores defendem que precisa usar a tradução. Então, vamos ver como que ele faz primeiro a introdução da palavra e depois ele vai fazendo a introdução de outras coisas. Em português, há nove pronomes demonstrativos. Eles servem para apontar, indicar e mostrar alguém ou alguma coisa. Para o singular, temos... Presta atenção aqui que vocês vão ver como o inglês é muito mais simples, galera. Isso, isto, aquilo, aquele ou aquela. Para a nossa alegria, no inglês, há somente dois no singular. Olha que beleza, pessoal. Ao invés de ser nove opções, só tem duas em inglês. Vocês viram na nossa primeira aula que usamos this para nos referir a um objeto ou alguém que podemos tocar, já que está no nosso alcance físico. Mas agora, o nosso foco é that. That é a forma no singular correspondente a aquele, aquele... Muito simples a explicação, agora ele explicou em português, mas ele vai pegar lá a palavra que você aprendeu logo no começo da aula, que era bus, bicycle, e vai usar agora esses pronomes de this e that. Então, eu gosto muito desse método de assimilação, método que usa o menos possível português. Eu acho que estimula o aluno a pensar, enfim, eu gosto muito do formato do Blue English. Vamos ver os novos módulos aqui de pré-intermediário. Vamos lá, então, pré-intermediário aqui ele tem dois módulos já liberados, o módulo 6 e o módulo 7. Um tem 37 aulas e o outro tem 12. Toda semana, galera, entram aulas novas aqui, tá, nos módulos. E todo módulo também tem a parte de PDF, que é o material didático, ó. Que é basicamente um caderno de anotações ali do que você vai ouvir naquela lição para escrever aqui, ok? Vamos ver aqui a lição do pré-intermediário. Uma afirmação, e você me perguntará se você pode fazer o que eu afirmei. Como no primeiro exemplo. Talk about business. Can I talk about business? Talk to me. Can I talk to me? Can I buy a house in New York? Can I buy a house in New York? Ah, agora acertei. Então, basicamente, pessoal, técnica de shadowy, né? Você ouve e você repete. Então, são os novos exercícios aqui do intermediário. Então, já começa a entrar um conteúdo onde você usa modal verbo. Que é o can, code, né? Would. Então, aqui você já entra nisso, né? Em modal verbs. A gente estava no módulos básicos com elementos muito básicos. Números, cores, etc. Objetos e tal. E aqui a gente já começa a ver modal verb. In this lesson, we are going to learn some useful expressions. Do you know this additive? Useful significa útil. Repeat. Useful. 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 I'll be useful, sir. You can use it for people or things. You can say. My teacher is very useful. Legal. Aqui ele já começa a falar de adjetivos. Então, entrando aqui, os novos conteúdos. Vou colocar aqui embaixo, na descrição desse episódio, uma previsão da entrada dos conteúdos de intermediário, pré-avançado e avançado, para vocês se programarem. Enfim, é um curso que tem 5 anos de acesso, 12 vezes de 99. Então, um valor bem acessível. E se você ainda usar esse cupom que está aqui em cima, você ainda tem mais desconto. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui na área de comentários qual o próximo review que você quer ver aqui no canal. Até o próximo episódio, galera. Valeu!